Alá aí Platina C, tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de leste, galera, continuando o vídeo de ontem, como eu falei pra vocês, né Tropa, virou a Trade Zone, agora é hora da gente procurar Dynamite C4, Ciclonita, roupa de Steel, roupa de Titânio, roupa de Energia, que faz muito tempo que eu não vejo uma famosa roupa de Energia, né Tropa? Então eu vou começar a fazer a sala de cartão roxa, galera, azul e roxa, né, agora verde eu não faço mais, galera. Antes de mudar a Trade Zone, eu sempre faço sala verde e azul. Eu tento juntar o máximo possível, galera, de cartão azul e roxo, e aí os depois, virou a Trade Zone, eu começo a jogar fora, galera, os cartões verdes, tá? Aí eu não faço mais, eu só faço cartão azul só pra pegar o cartão roxo, opa, peguei um negócio de correr rápido aqui, ó. Muito bom aqui dali, viu galera, sempre guarda isso daí, Tropa, ó. Se eu sair logo daqui, eu coloquei só daí, resistor, é capaz de ficar preso aqui dentro. Ó, veio uma arma AR na sala azul, tá vendo? Só que eu vou ficar aqui até aparecer o cartão roxo, Tropa. Não, não foi arma AR não, ó, foi uma 12. Ó, vou colocar isso aqui, aqui. Vai, equipa, boa. Deixa eu guardar a calça de ferro, quer dizer, bota de ferro. Isso aqui guarda também, vou pegar... Acho que se não me engano dá chip, né Tropa? Vamos ficar aqui, galera, até aparecer o cartão roxo. Beleza. Peguei a outra caixa ali, só veio porcariada. Tem um cara aqui dentro da... Aqui dentro do aeroporto, não sei se ele vai abrir. Ó, outro arrastador de... De bazuca. Carambolas. E é sempre bom guardar isso daí, viu galera, eles vêm chip também. Se eu não me engano são 10 chip cada um desses aí. Eu trouxe minha... Minha outra conta, galera, vou deixar ela aqui dentro. E aí eu saio daqui com essa aqui, deixa eu só dropar o... A máscara no chão aqui, né. Beleza. Prontinho, acelera. Aí quando apareceu o cartão roxo, galera, eu já liberei o cofre da outra conta também. E aí, na hora que eu liberar o... O cartão roxo ali, galera, eu pego ele e coloco no cofre da outra conta. É, galera, tava indo embora pra base, ó. Acabei encontrando uma base boot aqui, Tropa. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. É, ninguém fez ainda não, ó. Nossa, vai dar bom demais aqui, Tropa. Basinha é boot, galera. Acho que eu vou ter que ir lá na base da liberação e trazer bomba óleo. Eu tenho só uma, acho que não vai dar pra raidar o gabinete, né. Tem a 12 também, né, mas só tem 5 tiro. 5 tiro não dá pra raidar, não. Eu sei que dava pra quebrar direto a outra parede ali, Tropa. Só que eu vou raidar essa daqui porque daí fica mais escondido, né. Cadê, a outra ali do lado fica muito na cara. Uma vez passa alguém ali perto, cara, escuta o barulho. Aí vem dar contra raide. Entendeu? Beleza. Aí vamos ver quanto de dano vai dar aqui, né. Vou colocar perto da fundação. Pode ser que a fundação quebre. Ah, bamba! Beleza. Chegou, nem mexeu na vida da fundação. É, galera, vou ter que ir lá na base. Deixa eu dar a liberação. Deixa eu levar mais algum luxo que eu tenho que levar, né. Esse aqui também eu levo. Beleza, tem um jipinho do lado também. Depois eu vou embora de jip. Vou nascer na base, pegar bomba óleo. Vou pegar mais uma só, né. Ó, as forjas tudo desligadas, galera. Ó, nossa senhora. Voltar aqui e colocar tudo. É coisa desse bug, né, galera. As forjas tá cheias de luxo. O problema é que os bug de ficar desligando a forja aí. A gente tem que arrumar isso aí meio logo, viu, tropa? Fica meio complicado. A vez você sai do jogo e deixa as forjas tudo ligadas. E aí fica com aquela esperança, né, tropa? Ah, vai... Bom, galera. Eu tava indo lá pegar a base boost, tropa. E bem na hora, apareceu a caixa estrela aqui na sala de cartão. E adivinha, tropa? Veio o C4, galera. Veio o C4. Aí eu já vim correndo aqui. Já trouxe o resistor, né, tropa? Já vim correndo pra poder pegar também. Pode ficar perdendo tempo não, galera. A outra conta só tem um quadradinho do cofre liberado, né, galera. Então eu não posso guardar todo o loot. Importante. Se aparecer um cara ali, o cara acaba pegando o loot, né. Aí levanta. Andar agachado agora. Platinho. Vai, Aninho. Tá cansado, bem. Acabou de acordar, o Platinho já tá cansado. Beleza? Ó, veio C4, capacete de estilo, galera. E veio uma arma top também, ó. Não é larga essas coisas não, mas é uma arminha boa, né. Melhor do que nada. Vambora, acelera, bem. Agora vamos lá pegar a base boot. Tem um jeepinho lá também. Já pega o jeep e vamos embora. Beleza? Platinho, uma vez aqui. Deixou o jeep meio à vista ali, galera. De propósito mesmo. Se o cara vim aqui pegar a base boot, eu já sei que o cara... Ó, que medo. Achei que o cara já tinha pegado. O cara não ia nem pegar só a base boot. Ia pegar meu loot também, né. Apesar que é loot porcaria, né, galera. Mas só que você triturar isso aqui, ó, dá muito estilo. E servidor padrão, bem, não é fácil conseguir loot não, galera. Tem que triturar tudo o que você tiver. Relógio isso aqui, beleza. Ah, vamos! Trouxe. Bem, agora é a cabeça aqui tudo, né, da mochila. Não, é pedra eu não vou precisar levar, não. Ó, tem 200 steel. Boa, galera. 200 steel, ó. Deu muito bom, galera. Muito loot bom. A pedra eu não vou precisar porque minha base tá full já, galera. Tá todo mundo. Eu já não preciso mais de pedra, não. Fazer o muro também. Não vou fazer muro na minha base. Então eu não vou precisar de pedra também, não. Beleza, vambora. Colocar o combustível. E sim, bora pra base, bem. Deixa eu ver o que tem vendendo na 3-zone. Ah, vamos passar na 3-zone, galera. Acho que vou comprar um explosivo, alguma coisa assim. Já vou triturar, galera. Essas coisas eu vou triturar na 3-zone mesmo. Como é que eu não tenho uma máscara, né? Poxa vida. Tivesse comendo uma máscara nível 1. Pera, eu cheguei aqui na 3-zone. Vou triturar essas coisas aqui já logo. Aí eu já vou pra base triturado já. Se não, eu vou triturar na... Deixa eu tirar o combustível. Sai, combustível. Boa. Triturar lá na bandit... Bandit não, na bio-reserve, que é em frente à minha base. Pode ser que alguém chegue lá pra me matar, né, galera. Eu acabo perdendo todo o meu loot. E demora muito pra triturar essas coisas. E aqui na 3-zone não tem como o cara me matar, né? Apesar que eu tô sem... Máscara também. Mas qualquer coisa, eu compro a máscara aqui na lojinha. Custa 10 cupons. Beleza. Vamos triturar. Vamos ver. Eu quero ver o que vem ali. Bom, galera. Enquanto eu terminei de triturar as coisas lá, eu vim aqui rapidinho comprar o cartão roxo, ó. Outro cartãozinho roxo, bem. Eu queria comprar também um explosivo, né, troca? Mas eu preferi comprar o cartão roxo. Que pode ser que eu consiga... Explosivo ou uma dinamite que eu possa triturar lá no cartão roxo, né, galera? Então, pra mim, no meu caso, o cartão roxo foi mais valioso. Beleza? Triturar isso aqui. Agora vai demorar pra caramba pra triturar. Isso aqui também. Aí depois eu trituro com as coisas ali separadas. Eu quero ver o que vem, né, rapaz? Bem provado que vem a chip e a engrenagem. Isso é a certeza. E vem steel também, né? Pra fazer eles... Usa bastante steel. Beleza, galera? Eu tinha deixado já combustível também refinando. É isso aí, galera. Agora vamos embora pra base, né, Ben? Eu vou comprar o explosivo aqui agora. Consegui mais peça. Beleza? Prontinho. Vou conseguir mais peça, galera. Das coisas que eu triturei, aproveitei e já vim comprar o explosivo também. O problema é que agora não tem peça pra prender o explosivo, né? Mas... Chegando na base daí, peça pra prender é outros 500. Peça pra prender loot é outra história, Ben? É outra conversa. E não é nada difícil, né, tropa? O problema é conseguir o loot. Eu consegui o beleza. A peça pra prender, você aprende depois. Você consegue depois, né? Até a base boot mesmo. Você consegue 500 peças. Beleza, pra gente, ó. Se eu chegar aqui na base, tem que fazer uma... Uma garagem também, né, tropa? Então já já eu vou perder meu jeep. Jeep não pode ficar aqui, não. Ainda mais perto da... Da bio-reserve. Se eu chegar aqui, ele já pega. Olha, se você chega na base, eu já começo a upar tudo, tropa. Começo a upar tudo, não deixa nada de steel, não, ó. Como eu falei pra vocês, base de ferro, porta de steel. Sempre, galera, sempre. Você nunca deixa a sua base com porta de ferro. O porta de ferro é 4 dinamites, galera. Aqui no meu caso, é porta dupla, né? Então vai ficar 8 dinamites. Mas mesmo assim. Aqui, beleza. Prontinho. Abre, abre. Eu tinha upado só as de fora, né? Caso o cara raidasse a de ferro, aí ia dar de cara com a outra porta de steel, né, tropa? Por isso que eu upei primeiro a porta de dentro. Pra confundir o cara que estiver raidando, né? Beleza, ó. As forras tudo desligadas, meu Deus do céu. Colocar pra queimar a madeira já também. Aí, galera. Olha o tanto de sulfuro que já tem queimado, ó. Tudo sulfuro comprado, viu, galera? Não farmei nada desse sulfuro aí, ó. Colocar madeira agora pra queimar, né? Dar uma arrumadinha aqui também na base, galera. Eu diminuí um pouco as forjas. A quantidade de forjas que tá ficando desligada. E vou dar uma modificada na base, né, tropa? Colocar mais baú aqui, ó. Pra colocar a lute de queimar ainda. Aqui eu coloco uma outra porta. Já faltou madeira? Quer dizer, faltou pedra, né? Prontinho. Na verdade, eu já tinha colocado na porta. Só que eu tive que quebrar pra colocar os baús ali, que ficou vermelho. Aí eu tive que quebrar a porta pra colocar os baús. Pronto, já tá de steel. Vou colocar uma outra porta aqui ainda, galera. Entre as forjas aqui, ó. Ó, já tinha carvão queimando aqui, ó. Tinha esquecido que tinha carvão queimando. Deu quase 6k de carvão, ó. 5k de carvão em cada forja. Deu bom, troca. Dá pra fazer bastante pólvora. E eu tenho uma base ali de steel, galera. Não sei não, viu. Ah não, mas agora já mudou a 3D Zone, né, tropa? Agora já tem... Dinamite, C4. Eu já tenho até C4, né? Olha aí, ó. Eu vou colocar dois baús, galera. Grande aqui nas forjas. Um baú é pra colocar o loot que eu uso pra farmar. Ou seja, facão, 12, machado. Essas coisas. Ah, no outro baú, eu coloco o loot que ainda tá pra queimar. No caso, madeira, ferro, steel, sulfur. Ferro que ainda tá pra queimar, né, galera? Vou pegar essa rasteadorzinha que também já colocaram ali na base. Não tem perigo, né, tropa? Quanto mais segurança, melhor. Olha aí, ó, dá pra fazer muita pólvora, galera. Meu pai amado. Nossa senhora, eu não vou fazer pólvora. Não, vou fazer logo, galera. Não vai ter espaço pra guardar mesmo. Vamos ver quanto de pólvora vai dar pra fazer. Ó, vai dar mais de 10k. 10, 11, 12 mil.